Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria entrar na sua casa. Que alegria entrar na sua vida hoje com essa palavra. Mais uma direção espiritual com o livro A Imitação de Cristo. Gente, que alegria estar com você. Tempos difíceis nós estamos vivendo. Meu Deus do céu, o mundo virou de ponta pra cabeça, de uma hora pra outra, não é verdade? É, eu quero dizer que eu não vou usar a direção de hoje pra falar disso. Aliás, o Frei tem falado disso em outras ocasiões, em outros momentos. Você que quer uma orientação de como viver bem este momento difícil que nós estamos vivendo. O Frei fez há pouco tempo uma pregação na missa de quinta-feira, com a igreja vazia. E eu falei sobre este tempo, eu falei sobre estes tempos difíceis, eu falei de como nós deveríamos viver neste tempo. Então eu aconselho, você que quer um esclarecimento, você que quer uma palavra de Deus, você que quer uma orientação de como viver este tempo, no nosso canal do Youtube, procura a pregação. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Vá lá dar uma olhadinha nessa pregação. Passa por os amigos. Porque nesses tempos nós estamos recebendo tanta informação, nós estamos recebendo tanta coisa negativa, que é importante a gente entender como nós devemos viver. Tá bom? Então o Frei não vai aqui ficar falando disso. O Frei já falou nessa pregação e tem falado de outras formas. Então acompanhe o Facebook, o Instagram. O Frei está falando. A direção, como é algo que vai ficar para gerações, o Frei não vai tratar de um assunto específico do nosso tempo agora. Vamos seguir a nossa direção espiritual. Amém? Mas vá lá. Veja no canal do Youtube. Aliás, você já está no canal do Youtube. Veja a pregação aí que é recente. Tempos difíceis. E o Frei dá uma orientação de como nós devemos viver este tempo. Amém? Gente, algumas novidades para você. Aliás, por causa desse tempo difícil, você sabe que o nosso DVD teve que ser adiado. Ia ser dia 25 de abril. Nós mudamos a data para dia 19 de dezembro. Então, com certeza até lá as coisas já estarão solucionadas. Aliás, os estudos mostram aí que a gente estava querendo que em julho as coisas já estivessem amenizadas. Mas alguns chegam a dizer que setembro, né? Ou seja, nós estamos em dezembro. Então, com certeza o show vai acontecer. Será uma bênção. O nome do DVD, acalma a minha tempestade. Até porque essa tempestade que nós estamos vivendo vai acalmar. Vai ser uma bênção. Você que já garantiu o seu ingresso, lembra, o seu ingresso continua sendo válido, tá? Quem já comprou o ingresso continua sendo válido para o dia 19. E você que não comprou e quer estar conosco, já garanta a sua vaga. Porque já 5 mil pessoas já garantiram a sua vaga. Então, se você quer estar conosco, já vai garantir na sua vaga para que você não fique de fora. Porque só faltam 2 mil vagas para completar o espaço, tá? Dia 19 de dezembro. Eu tenho uma novidade para falar para você. Muito boa. Essa direção espiritual, em breve... Aliás, antes eu vou falar outra coisa. Aqui hoje é o nosso último programa neste lugar. É isso mesmo. Aqui é o quarto do freio. Gente, aqui é que vocês não veem tudo, né? Mas é bem apertadinho o quarto do freio. E eu improvisei isso daqui por um bom tempo. Não tinha lugar para mim gravar. E eu coloquei tudo dentro do quarto. E aqui eu evangelizei por muito tempo. Aqui a gente fez por muito tempo a direção espiritual. Aqui tem o meu oratório que eu rezo diante dele. Mas é sempre muito difícil gravar aqui. Por causa do barulho da vizinhança. Agora há pouco, enquanto eu gravo, tinha um som aqui muito alto sendo tocado. Graças a Deus acalmaram agora. O freio está gravando. Agora são 11h45. Geralmente eu tenho que gravar muito tarde da noite. Então hoje é o último que nós estamos fazendo aqui. E para mim isso é motivo de alegria. Por quê? Porque com a sua ajuda, você sabe disso? Nós construímos um estúdio. E o Freio já falou para vocês do estúdio. Já mostrou o estúdio em obras. E graças a Deus o estúdio ficou pronto. Em breve eu vou mostrar para vocês. Eu acho que terça-feira eu mostro para vocês. Vocês estão vendo esse vídeo na segunda. Terça-feira eu vou mostrar o estúdio para vocês. Então hoje é o último programa aqui. Quarta-feira nós já estamos em estúdio novo. Nós já estamos em lugar novo. E lá vai ser uma benção. Por quê? Porque lá pode estar um barulho na vizinhança. E o Freio vai conseguir gravar com tranquilidade os seus programas. A hora que eu quiser. Então não é igual no meu quarto que tinha que ter hora. Por exemplo, os irmãos estão tudo dormindo agora. Aí não tem barulho na casa. Não tem barulho de porta. Não tem barulho dessas coisas. Então sempre foi muito difícil para o Freio gravar. Graças a Deus agora com o estúdio. Graças a sua ajuda eu quero agradecer. Esse é o último programa aqui. E nós vamos ter casa nova. Tá bom? Isso é uma notícia muito boa. A outra notícia boa é que a partir do dia 13. Deixa eu olhar aqui. A partir do dia 13 de abril. A direção espiritual vai passar na TV Evangelizar. Olha que benção, gente. Na TV Evangelizar para todo o Brasil. Então o Freio ficou muito feliz. A TV Evangelizar ligou para o Freio. Falou que tinha interesse. Eu falei, olha, é uma benção. Se é para evangelizar mais, se é para atingir mais pessoas, eu estou dentro. Vamos? E eu perguntei para eles, olha, nós temos direção na segunda, nós temos direção na quarta e vamos começar uma nova. Essa é outra novidade, nós vamos começar uma inédita na sexta-feira. E eu perguntei para eles, quais que vocês querem? Eles falaram, Freio, nós queremos as três. Então olha que benção. A partir do dia 13 de abril. Então dia 13 tem direção espiritual na TV Evangelizar. Dia 15, que é quarta-feira e sexta-feira, dia 17 de abril. É uma novidade maravilhosa. Claro que você ainda vai continuar tendo esse programa no canal do Freio. Então vai passar ao vivo na TV, vai passar na TV Evangelizar, não será ao vivo. Vai passar na TV Evangelizar. A partir do momento que passou na TV, a gente vai liberar aqui no canal do YouTube. E só aqui você vai ter o acesso depois que passar na TV. Então que benção. A direção espiritual indo mais longe e essa família vai crescer muito mais. A outra novidade é essa. Sexta-feira o Freio vai começar em breve uma nova direção espiritual. E essa direção espiritual será maravilhosa. E o público-alvo que eu quero atingir são os jovens. Então a direção será direção espiritual para jovens. É claro que todos podem ver, até porque juventude está no nosso coração. Então é claro que eu estou falando de jovens de 0 a 100 anos aqui. Mas eu quero falar especialmente, principalmente para aqueles jovens que estão naquela faixa etária da juventude mesmo. Eu quero falar com eles e essa direção vai ser tete a tete com os jovens. Aberta para todo o Brasil, todos podem ver e vai ser útil para todos. Mas especificamente eu quero falar com os jovens. Então vai ser tremendo. O livro que a gente vai usar está aqui. O Itinerário da Caxidade. Eu já comecei a ler. Olha, eu estou bem no comecinho, mas já... Gente, está lindo. Está lindo. Esse livro foi a gente que fez. Foi um freio da nossa congregação que fez. Está a coisa mais linda. O Itinerário da Caxidade. Nós começamos dia 17 de abril. Você já pode ir adquirindo o livro. Para quando eu começar, você já está com ele. Já está anotando. Assim como você já tem a imitação de Cristo. Você já vai anotando. Lembrando que esse livro aqui você não vai achar em lugar nenhum. Você não vai achar em livraria católica nenhuma. Como foi a gente que fez. Ainda só nós temos. Se Deus quiser, um dia no futuro estará aí pelo Brasil. Mas por enquanto você só encontra conosco. Por enquanto. Então você quer o livro, você vai ter que adquirir pelo aplicativo. Como é o aplicativo? Você baixa no seu celular gratuitamente. Oração Play. Tanto para smartphone quanto para Android. Você baixa o aplicativo, Oração Play. E lá você vai encontrar a aba Loja. E você vai conseguir adquirir. Freio, no tempo de crise a gente consegue receber o livro em casa? Olha, pode ser que demore um pouco, mas chega. A gente está conseguindo entregar para as pessoas, sim. Então você pode adquirir o seu livro. Ou você vai no site www.lojamensageiros.com E você também pode adquirir este livro. Já vai adquirindo, porque será bênção. E aí o Freio, enquanto fala, você acompanha e já vai anotando no seu livro A Nova Direção Espiritual. Meu Deus, quanta novidade, né? Então muita coisa boa vai acontecer. Vamos para a nossa direção? O Freio está no livro 1, capítulo 18, parágrafo 5. Por conta que a gente vai ter dia 17 de abril, ou melhor, dia 13 de abril, a gente vai começar na TV Evangelizar, eu não quero começar um capítulo novo. Então deixa para a gente começar o capítulo novo, que é o 19, com a TV Evangelizar. Então o capítulo 19, a gente vai começar dia 13 de abril. Eu só tenho dois parágrafos para falar. E são seis vídeos que eu tenho até a TV Evangelizar, até o dia 13 de abril. Então o que nós vamos fazer? Eu vou meditar bem com você dois parágrafos. Então a gente vai bem devagarzinho, tá? Bem devagar nesses dois parágrafos. Para que dia 13 a gente comece. Parágrafo novo na TV Evangelizar. Tá bom? E dia 17 com livro novo, o itinerário da Caixa Idade. Existe por aí na internet algo chamado assim, o tratado da Caixa Idade. É a mesma coisa, Frei? Não, não. E você pode pegar esse e comparar com o tratado. Não é igual. Tem coisas de lá que estão aqui, mas aqui tem muito mais coisa, tá bom? Então é por isso que eu falei, você só encontra esse livro com a gente. Vamos lá, minha gente? Estamos falando sobre a vida dos santos, o exemplo dos antigos. Grande fervor, os santos, os antigos, conheceram todos os religiosos na origem de sua fundação. Quanta aplicação à oração, quanta emulação à virtude. Que bela disciplina reinava na época. Que respeito, que obediência floresceram neles sobre a férula do mestre. Os vestígios que deixaram dão testemunho de que foram verdadeiramente santos e perfeitos. Eles que, prontos para a luta, calcaram o mundo aos pés. Hoje, julga-se meritório o simples fato de não se transgredir a regra e de manter com paciência o compromisso assumido. O que eu quero meditar com você hoje é essa simples frase. Que bela disciplina reinava na época. Olhemos para a vida dos santos e vamos entender que eles tinham disciplina. Disciplina para rezar, disciplina para trabalhar, disciplina na sua vida. E aí eu quero te dizer que a disciplina é muito importante para quem quer ser santo. A pergunta que eu lhe faço é, você quer ser santo? E eu tenho certeza que sim. Se não, você nem estava aqui nesse canal. Porque você sabe que esse canal é para quem... O Frei fala sobre santidade. Essa direção espiritual é para quem quer ser santo. Se você está aqui é porque você quer a santidade. Você quer ser santo. E eu tenho que lhe dizer, você não consegue ser santo se você não tiver disciplina. Meu Deus do céu, a gente é muito indisciplinado. É muito fácil a gente cair na indisciplina. Eu digo para vocês, eu tenho... E para mim é uma luta para viver a disciplina. Não é fácil a gente ter disciplina. E o que é disciplina aqui, gente? Hora para rezar, hora para estudar, hora para trabalhar. Ter um dia organizado e levar a sério a disciplina. Opa, é hora de rezar, é hora de rezar. Não é hora de mexer no celular. É hora de trabalhar, é hora de trabalhar. Não é hora de conversar com os amigos. Não é hora de fazer aquilo outro. Gente, como é difícil ter disciplina. E a verdade é que muita gente não tem disciplina. E olha, eu estou dizendo que para mim já é difícil e eu sou religioso. E a minha vida religiosa, e aqui todos os religiosos que me acompanham sabem disso. A vida religiosa por si só, ela já tem uma disciplina. E aqui eu saio na frente de vocês, leigos. Nós saímos na frente dos leigos porque o leigo, ele precisa ter mais disciplina que os religiosos. Porque o religioso, ele tem a sua comunidade que o ajuda na disciplina. Então, ou seja, a minha comunidade tem hora para fazer tudo. Então, nós temos todo dia, nós temos que acordar às cinco e meia da manhã, sem conversa. Cinco e meia da manhã tem que acordar, faz parte da disciplina. Tem dias que nós estamos cansados? Tem. Tem dias que nós não queremos levantar? Tem, mas faz parte da disciplina. E a gente tem que levantar da cama, porque se nós não chegarmos na capela, no horário certo, a oração já terá começado e nós vamos perder a oração. E nós seremos corrigidos se nós perdermos a oração por falta de disciplina. Nós vamos ser corrigidos porque nós não comparecemos à oração. Então, a vida religiosa, ela nos convida a ter hora para rezar às cinco e meia da manhã, tem que rezar. Temos hora para trabalhar, temos hora para almoçar, temos horas para jantar, temos hora para conversar com os irmãos, temos horas para tudo. A vida religiosa, ela tem disciplina. E uma vida religiosa que não tem disciplina é uma vida religiosa bagunçada. Mas veja, a vida religiosa nos ajuda, me ajuda, eu que sou freio, eu que sou religioso. Mas você que é leigo, você que não tem uma vida religiosa, você que não tem alguém para te dizer, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a coisa se complica ainda mais e você vai ter que ter uma força maior para disciplinar a sua vida. Ou seja, filho e filha, você tem que ter hora para rezar. Eu acho tão bonito quando eu vejo as pessoas dizendo assim, eu acordo todos os dias às quatro horas para rezar. E eu pergunto para a pessoa, nossa, todos os dias? Todos os dias. Isto se chama disciplina. A outra fala, eu acordo todo dia às cinco horas para rezar. Os outros dizem, eu não durmo sem rezar o meu rosário. Meu Deus, mas é todo dia que você dorme, não dorme sem rezar o seu rosário, todo dia. Ou seja, essas pessoas adquiriram a disciplina. O outro, você pergunta, quantos livros você consegue ler? Ah, eu consigo ler um livro por mês. Meu Deus, você consegue ler um livro por mês? Consigo. O que essa pessoa tem? Disciplina. Tem muita gente indisciplinada. Que vai fazendo as coisas aleatoriamente. Deu vontade de ler, eu leio. Deu vontade de rezar, eu rezo. Deu vontade de estudar, eu estudo. Ai, gente, mas nós não podemos ser assim. A sua vida tem que ser organizada. A sua vida tem que ser disciplinada. E esse tópico é importante o que o Frei está dizendo. Se você quer ser santo, se você quer crescer em Deus, você precisa ter disciplina. Porque senão nós não conseguimos ler a Bíblia. Senão nós não conseguimos ler livro nenhum. Senão nós não conseguimos rezar. Esse mundo está muito agitado, gente. A gente precisa ter disciplina. Então o que você tem que fazer? Você tem que estipular os seus horários. Cada um tem uma vida diferente. Eu não poderia aqui hoje falar para você, olha, todo dia você tem que rezar às seis horas, depois às oito horas você vai trabalhar. E depois, não posso fazer isso, porque cada um aqui tem uma vida diferente um do outro. Então você tem que olhar para a sua vida e falar, eu tenho que trabalhar tal hora. Mas então, se eu trabalho de tal hora até tal hora, eu vou rezar neste horário. Vou ler o livro neste horário. Vou ler a palavra de Deus neste horário. Vou participar da missa neste horário. Vou fazer a adoração eucarística naquele horário. Vou cuidar dos meus filhos neste horário. Vou arrumar a casa neste horário. Você tem que ter uma vida organizada e uma vida disciplinada. Amado irmão, quando nós não temos uma vida disciplinada, a gente vai perdendo a paz. A gente não consegue crescer na espiritualidade. A gente fica patinando na vida. A gente fica patinando na vida. Você já teve aquela experiência de falar, meu Deus, 24 horas são pouco, mas é pouco para quem tem disciplina. Para quem não tem disciplina, esse tempo se torna menor ainda. Porque são pessoas que não fazem nada. O dia passa e perderam o tempo. Perderam o tempo com o Instagram. Perderam o tempo com o Internet. Perderam o tempo com o Zap Zap. Conversando com Deus e o mundo o tempo todo. Aliás, se fosse com Deus, estava bom, né? Mas não. Fica conversando com todo mundo no Zap Zap. E aí você não tem disciplina. Então você não tem disciplina para usar o WhatsApp. Então, porque... Claro que você pode usar o WhatsApp. Claro que você pode usar as redes sociais. Claro que você pode. Mas vai ter que ter disciplina. Quanto tempo você usa as suas redes sociais? Quanto tempo você fica no WhatsApp? Quanto tempo você fica na televisão? Pode tudo, mas tem que ter disciplina. Quanto tempo você gasta jogando seu videogame? Quanto tempo você gasta fazendo seus hobbies? Pode, mas tem que ter disciplina. Porque sabe quem vai perder nessa hora se a gente não tem disciplina? A verdade é essa. Trabalhar não vai deixar de trabalhar porque tem que comer. Estudo também não vai deixar porque tem seus sonhos. Sabe quem a gente deixa quando tem uma vida indisciplinada? Quem sempre perde é Deus. A primeira coisa que a gente não faz é deixar de rezar. Quem tem vida indisciplinada, quem não tem disciplina, você pode ver. Está indisciplinado. Você está rezando. Não estou conseguindo rezar. Por quê? Porque a vida está uma bagunça. Então o primeiro que perde é Deus. O resto, tudo vai acontecer. O trabalho eu vou fazer. Eu vou para a faculdade, vou para a escola, mas deixei de orar. Deixei de rezar. Porque não estou encontrando tempo. Mas na verdade, não é que você não está encontrando tempo. Aliás, eu queria deixar isso muito claro. É a maior mentira quando a gente diz eu não tenho tempo para rezar. É a maior mentira que existe essa. Eu lhe provo rapidamente que você tem tempo para rezar. É só eu perguntar para você se você usou o Facebook, se você usou o Instagram, se você usou o WhatsApp. Eu posso perguntar tudo o que você fez no dia e rapidamente você chega à resposta. Poxa, não. Eu tive tempo de rezar, mas é que... Então a maior mentira que nós temos é essa. Eu não tenho tempo para rezar. A questão não é não ter tempo. Nós temos tempo. A questão é que nós não temos disciplina. Começamos algo hoje e amanhã não continuamos. Desanimamos. Não progredimos. Então, gente, filhos e filhas, este assunto é muito importante. Aliás, eu creio que a imitação de Cristo vai continuar trazendo esse tema para nós e nós vamos aprofundar esse tema mais durante esse livro. Como é importante termos disciplina na vida. disciplina de oração. Não deixar as coisas de Deus. Se para o mundo eu tenho que ter disciplina, ainda mais para as coisas de Deus. Gente, Paulo Apóstolo é sensacional. E ele diz assim, olha para o atleta. Olha para o atleta. Ele, o atleta, ele se exercita, ele tem disciplina porque ele tem uma meta. E a meta dele é uma coroa, é uma medalha, é um prêmio desta terra. Paulo fala isso. Então, ele se exercita tanto, ele se dedica tanto, ele se mortifica tanto, ele tem tanta disciplina na vida. E nós sabemos disso, aqueles atletas de Olimpíadas, por exemplo, quanta disciplina. Para quê? Para atingir uma meta. Qual meta? Uma medalha terrena, um prêmio terreno. Aí Paulo fala, então, ainda mais nós deveríamos ter uma disciplina tal, uma mortificação tal, um exercício tal, porque a nossa meta não é uma meta terrena. O nosso prêmio não é terreno. O nosso prêmio é eterno. E se os atletas correm tanto, se exercitam tanto, se disciplinam tanto para adquirir um prêmio terreno, quanto mais os homens de Deus devem ter disciplina para adquirir o prêmio eterno. Você está entendendo? Paulo traz essa imagem do atleta dizendo, ele tem disciplina. Se você quer ser santo, se você quer alcançar o céu, você também precisa de disciplina. Você também precisa de exercício. Você também precisa de mortificação. Então, filhos e filhas, o que Deus está falando para mim, para você, nessa direção de hoje é, tenha disciplina. E se sua vida está uma bagunça, se a tua vida está indisciplinada, vá colocar ordem na tua vida. Aliás, nos tempos difíceis que estamos vivendo, a palavra que mais nós ouvimos é, fica dentro de casa, fica em casa. Então, aproveita esse tempo que você está em casa para disciplinar a sua vida, para organizar a tua vida. Porque, na verdade, a verdade é essa. A tua vida estava muito bagunçada. E Deus está te dando esse tempo para você ficar em casa, para organizar a sua vida, organizar a sua família, organizar o seu trabalho, organizar a sua faculdade, organizar a sua vida de oração. Aproveita esse tempo. Porque tem pessoas que vão ficar dentro de casa e quando estão tão indisciplinadas que dentro de casa vão ficar perdidas. Não tem nada para fazer e vão ficar sem nada para fazer. Porque não tem disciplina na vida. Mesmo dentro de casa, você pode ter disciplina. Ora para trabalhar, ora para estudar, ora para comer, ora para rezar. Já começa desde já a criar disciplina, a se organizar. e você vai ver o tanto que você vai crescer na sua espiritualidade com Deus. Jovens que me escutam agora, eu no trabalho, tem tantos jovens que estão acordando 10, 11 da manhã, meio dia. Não, pelo amor de Deus. Jovem que acorda, escuta, abre os ouvidos. Jovem que acorda, 10, 11, meio dia. Ei, jovens, sabe o que significa isso? Falta de disciplina. Um jovem que fica 10, 11, meio dia para levantar da cama, isso é falta de disciplina. Vá tomar vergonha na sua cara e começa a ter disciplina. Gente, isso para tudo na nossa vida. Horário, organização, disciplina. Senão nós não crescemos na santidade. Que Deus abençoe você. Gente, estamos vivendo tempos difíceis, mas essa tempestade vai acalmar. Força, coragem, fé. Esta tempestade vai acalmar. Deus abençoe você. Nos encontramos na próxima direção, em Casa Nova, em Estúdio Novo. Deus abençoe, espero por você. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.